Vou te tranquilizar com a brisa da minha voz Não me bala, sou do mar, deixa a onda te levar Onde eu possa te buscar, sim, baby, yeah Estima da minha cama Não me bala, sou do mar, deixa a onda te levar Onde eu possa te buscar e te levar pra navegar Baby, baby, yeah, baby, yeah Feito cristal, tu brilha, te passa ativa a brisa Me leva longe da lua Trilha na nuvem de vá Calma, baby, yeah Calma, baby, yeah Dancin', baby, yeah Fire, baby, yeah Tu é minha, baby, yeah Calma, baby, yeah Dancin', baby, yeah Fire, baby, yeah Fire, baby, yeah Tu é minha, baby, yeah Feito cristal, tu brilha, te passa ativa a brisa Me leva longe da lua Trilha na lua Trilha na nuvem de vá Te chama pra viajar Cê sai do lugar Em cima da minha cama 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 Yeah, yeah Em cima da minha cama em cima… Khach … Em cima da minha cama Você já viu não Vale에서 Rápido Tch Quem sabe Duas Vamos lá.